Sala rapaziada, trezinha do homem salsicha solo vs squad vou mandar uma treinada que faz um tempinho que eu não jogo vamos ver como é que está os tryhard do squad né deixa aquele like aí fortalecer a gente e é nori tempo não tem outro lugar pra cair é nori aqui a tropa do nori tá pensando o que tá achando que tá molezinha que a moleza senta no pudim pelo menos um time tá caindo aqui Vectorzinha tava querendo jogar com ela mesmo O kitzinho bom isso aqui hein Capacetezinho que eu já falei com você né que não pode faltar Tiro não tá pegando a gente já viu que vai dar merda essa play aqui porque o tiro não pega Derrubei dois os caras separados assim é bom né Deixar caído lá porque tem um cara puxando aqui coletinho dois capacetezinho dois aqui também no porte Vamos de M4 Não dá o cara já tá chegando aqui Nossa quase morri pro cara o tiro não tá pegando Fiz duas kills mas tem um cara que tá salsicha lá que eu não que eu não que eu não matei Opa lobinho Troca de arma E não munição aqui ó Aí Cara me deu muito dano ali não posso tomar esse dano todo no começo de partida não Que as vezes né a gente não consegue loot Essa partida aqui vai ser difícil mano Sem o tiro acertar Vou meter o ruxadão pra lá que eu acho que tem mais gente Muito tiro pra lá mano Caiu mais de dois squads aqui Da próxima vez eu vou cair mais pro meio mano pra tentar pegar mais kills Nossa meu tiro não pega mano Caralho o jogo Contra tudo e contra todos Sem nada pra rilar mano O cara tá indo embora Achei que ele ia ruxar aqui Meteu um fly shot ali Nossa o cara não morreu velho Vou tentar pegar um Pior que eu não tenho nada pra rilar Caraca Tu lootear pra caralho e tu não pegar um Uma porra de uma bandagem é do cacete hein É galera Hoje Nessa play aqui ó O boneco tá entrando e saindo do coisinha Hoje vai ser difícil Porra bandagemzinha até que enfim Agora vamos buscar Que divertir Depois Tá Pra Feito Foi Feito 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 O que foi isso mano? Será que bugou? Nossa, tu não conseguiu deitar, mano Porra, traz um loot pro teu pai, traz Que isso, garoto Traz uma brincadeirinha aqui pro teu pai Os amigos dele tão ali pra frente Eu nem vi esses caras chegarem, mano Outra ali, ó Tá de sniper A WM, será? Calma que eu já vou aí, já Pô, se o tiro estivesse pegando, ia ser maneiro Vamos aí, pai Tem outra aqui atrás de mim Eles tão separados, será que é o mesmo squad? Não sei não, hein Traz uma brincadeirinha aqui pro teu pai Traz Isso, garoto Agora eu tô ficando tranquilo de loot Joga uma brincadeirinha aqui Joga uma brincadeirinha aqui pro teu pai Joga Joga uma brincadeirinha aqui Joga Joga uma brincadeirinha aqui pro teu pai, filho Que é o wipe Arrombed Ah, boneco Tu não fez isso, não Ai Se o tiro estivesse pegando, tinha morrido Nossa, dei sorte de matar esse cara, velho Meu boneco é agachado Nossa De onde vem esse maluco, filho? Vai, ministro, vai, vai, vai Ai, meu Deus Foge, ministro, foge Ih, vou virar o bicho, vou virar o bicho Um monstro do solo versus squat Todo lagarto Peita teu pai pra tu ver o resultado, filho Peita teu pai, peita Ai Joga uma brincadeirinha aqui, joga Caraca, o tiro não pega, filho Tá sinistro Joga essa brincadeirinha aqui que tu vai ver o resultado É, galera Solo versus squat lagarto Vamos trazer esse título pra casa A gente vai buscar essa porra Joga balançar Joga balançar Ah 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 Pô, essa cidade que é bonita, né? Esse mapa que é bonito, ele é inspirado em Sonrock do PUBG Mobile. Igual o mapa principal inspirado em Erangel. E tem outros mapas também. Que aí tem uma estética mais... uma estética própria. Porque o primeiro mapa, ele é todo Erangel modificado. Erangel do Roblox. E esse aqui é todo Sonrock também. Só que mais bonito que Sonrock, melhor que Sonrock. A cópia superou o original. Tem gente aqui. Eu vou marcar aqui em cima. Falta que eu tô com pouca munição, né, mano? Ai! Fui alvejado! O cara não caiu, gente. Olha! Três tiros na cabeça, cara. Três tiros na cabeça. E uma porrada de tiro no corpo. Não dá pra trocar a longa distância, não. Tem que ser só de Snipe, DLR, DMR. Seria uma SLR. SKS. O cara não cai, velho. O tiro não pega, o cara não cai. Que porra é essa, filho? Esse aqui... Esse cara de trás tá sem vida, cara. Não é possível. O cara tá tomando gás. Tomando bala. E tá vivo, irmão. Tiro não acerta, gente. Até que enfim, mano. Joga. Joga uma brincadeirinha aqui pro teu pai. Joga. Joga uma brincadeirinha aqui pro teu pai. Vou morrer. Não tá não, mano. Tiro não tá pegando. Esse cara tomou... Esse cara tomou 200 tiros na cabeça, velho. Pegou gás. E tá aí, ó. Vivão. É maluquice esse jogo. Que maluquice, foda-se. E tá aí, ó.